Salve, salve, galera! O Sul Cauê Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Escola Queda Livre. Vou apresentar agora a vocês a minha próxima vítima que vai ser jogada aqui do avião. É a Agatha. E aí, Agatha, tudo bem? Toca aqui. Seja bem-vindo aí à escola, dá uma voltinha aí. Aê, já tá toda amarradora, equipada. Quem que veio com você aí? Apresenta a todo mundo. Vem o Dilson. Essa aqui quem que é? A Dani, toca aí. E a minha próxima vítima aqui, quem que é? A Mãezona. Pode desistir, Agatha agora, filho. Irmãozão, toca aqui. Quando fizer 16 anos já pode saltar. Sabe o que tá escrito aqui atrás? Tá escrito divirtas, que beleza? Ah, beleza! E aí, agatha! 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 Valeu o meu escritório, valeu lá que tá, eu estou com a U.E. Uhuuu! Demais! Valeu demais! Me fala uma coisa aí, como é que foi aquele mortalzão lá na frente? Nossa, demais! Inesplicável! Sensacional! E a sensação de voar, tem como descrever? Não tem, indesistível! Muito top! Adorei! Valeu galera, mas isso aí, cuidado aqui na queda livre!